Uma das atrações turísticas mais importantes da capital faz aniversário neste mês. O zoológico está comemorando 58 anos e durante todo esse tempo, a grande quantidade de animais e as curiosidades tem atraído adultos e crianças. Foi só o elefante aparecer que a sessão de selfies começou. E ele não fez sucesso só entre a criançada, não. Os adultos também estavam ansiosos para conhecer os bichos do zoológico de BH. Nós já vimos o elefante, alguns pássaros e pretendemos até a tarde ver o restante dos animais. É um passeio maravilhoso, né? E as crianças ficam maravilhadas com esse passeio. A Sofia, de 8 anos, nunca tinha visto um elefante assim, tão de perto. Está um pouco sujinho, né? Está sujinho? Você daria um banho nele? Acho que não, ele é muito grande. A menina mora no Rio de Janeiro e veio hoje, pela primeira vez, ao zoológico da capital mineira. Eu quero ver as onças pintadas e o que eu já vi foi o mico leão dourado. Que pena quem está em inscrição. O Jardim Zoológico de Belo Horizonte é um dos pontos turísticos mais importantes da cidade, além de ser uma área de preservação das espécies. Cerca de 3 mil animais vivem aqui. E em janeiro, ele faz aniversário. São 58 anos de história e curiosidades que vão desde a inauguração do espaço, em 1959. 250 espécies estão espalhadas pelo zoológico. São animais dos cinco continentes, alguns raros. Humberto explica que desde a inauguração, muita coisa mudou por aqui. A preocupação, já que é uma obrigação nossa cuidar desses animais que chegam aqui, não por vias comuns, não pegamos animais da natureza, mas a gente recebe muito animais de tráfico, recebe muito animais de resgate de fauna, onde o ambiente é degradado. A nossa obrigação é recebê-los também. Animais nascidos aqui. Então, este olhar, junto com a melhoria das técnicas de cuidados, eu acho que é o principal fator. O aquário, inaugurado em 2010, reúne 2.800 peixes, todos da bacia do Rio São Francisco. Recentemente, outros espaços foram reformados, como a Casa dos Répteis. Este é um dos locais que mais atrai a atenção dos visitantes, o Recinto dos Gorilas. Encontrar um dos cinco ilustres moradores por aqui nem sempre é fácil. Mas hoje o pessoal deu sorte e conseguiu acompanhar um pouquinho da rotina do macho leão. Uma novidade no zoológico de Belo Horizonte para 2017 é a chegada de um novo gorilinha. É que a fêmea Lulu está esperando um filhote. Os biólogos ainda não sabem de quanto tempo é a gestação, mas a estimativa é de que ele venha até o meio do ano. A observação constante diária da análise do comportamento dos animais e a confirmação de uma delas, da Lulu, através de teste mesmo, confirmou gravidez. Agora nós estamos aguardando mais testes para a outra companheira do leão. Obrigado. Obrigado.